O deputado estadual Felipe Estevam usou a tribuna da Assembleia Legislativa para defender a tramitação e aprovação do projeto de lei que trata da transparência na aplicação de vacinas e de imunização ao Covid-19. Ele lembrou casos recentes dos chamados furafilas, que receberam doses e não faziam parte dos grupos prioritários. De acordo com o parlamentar, a intenção da proposta é evitar situações que expõem o Estado de Santa Catarina, os municípios, mas que respeitem também aqueles que necessitam dos imunizantes. Então eu propus esse PL que altera a lei da transparência e os municípios têm que publicar. A ideia não é expor ninguém, publicar dados pessoal, mas é uma ferramenta de fiscalização para a sociedade. Ela também poderá participar fiscalizando, aprovando essa lei, vai dar um senso de responsabilidade. Legenda Adriana Zanotto